Os Tots chegaram e eu e o 7buy preparou uma super promoção pra vocês. Comprando acima de 100k, você recebe 12% a mais do que o valor comprado. O 7buy é um site de confiança onde você consegue comprar e também vender as suas coins. Você ficou afim? Os links estão na descrição. Utilize o cupom LINKER pra ter um super desconto. Fala rapaziada, LINKER na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Vamos de premiação do FUTCHAMPIONS, tá? Vai vindo um dia separado aí por causa da agenda do canal. Hoje eu não vou nem acender as luzes, tá ligado? Pra ficar aqui naquele clima de não tirar nada. Enquanto isso a moda tá no 12 lá fora. Eu vou colocar aqui os bichinhos na frente, né? Peguei ali as ondas, as ondas. Vou mostrar o time já e já. E aí a gente vai abrir aqui o PLAYER PICK, hein? Vamos abrir o PLAYER PICK. Vamos no segundo, rapaziada. Já vai se inscrever aí no canal, ativa o sininho, deixa nos comentários que você tirou. Vamos lá então no segundo. Segundo PLAYER PICK. Segundo PLAYER PICK. Que seja bom e que não seja igual. Que sequência não seja igual. Que sequência não seja... Um eu já tenho. Um eu já tenho. Um eu já tenho. Eu quero olhar o que eu já tenho. Eu quero olhar o que eu já tenho. É o LAFON. É óbvio que é o LAFON, né, mano? Eu tô fazendo um vídeo rápido que eu tenho que jogar COD. Mano, é óbvio que é o LAFON. É óbvio que é o LAFON. Ah! E aí, feliz? Vamos arrastar aqui. Vamos arrastar aqui pra cima. 91 de passe. E quanto de físico? 70 de físico é ruim já, ué. Já é o pior do mundo, ué. 91 de passe, 70 de físico. Deve ser o SAC. O que é aí, gente? Finalização... Não sei quem é. Finalização 88. E COR 94. Ué. Ué. Não sei quem é, não. Deixa eu ver a cabecinha dele, o cabelinho dele. Olha o cabelinho dele, ó. Ih, é ruim também, olha lá. Ah! É o Minain horroroso. Aí, aí, só manda os mesmos pra mim, mano. E o último? Vamos pro último. Olha o último, olha o último, olha o último. Olha o último. 78 de passe. E aí, você tá de brincadeira? O cara que passa 78 nessa altura do TOTS, ele é manto, véi. Só tem essa explicação, mano. É sério, gente. Olha lá o overall. Zagueiro. Salibar. Ô, bó. Você tem... Nossa, é muito bom, cara. Ó, parabéns, parabéns. Você é melhor. Você é melhor. Você é melhor aí. E aí, é o seguinte, cara. É melhor jogar COD, mano. Na real, é que é melhor jogar COD. Não perca o tempo de você jogar na Weekend League. Vai jogar Warzone. Vai jogar Warzone. Não tem condições. Não tem condições. Eu vou pegar o Minain, vou pegar o Minain aqui com o modelo DMI, tá? Beleza, pegamos o primeiro horrível. Pegamos o primeiro horrível. Vamos tampar os bichinhos de novo aqui agora. E vamos. Agora eu vou do primeiro pro último lá. Vamos ver se ele aí faz a boa pra mim agora, véi. Ó, ó, ó. Já possui de novo. Quer ver que é o Lafon aqui na cara do primeiro? Ó o Lafon. Ó o Lafon. Ó lá. Ó lá o Lafon. Mano, que aí, gente? E aí? E aí? E aí? E aí? Vou criar um canal de COD. E aí? Vamos ver aqui, olha lá. Ó, ó o passo 84. O cara que passa 84 nessa altura do TOT, você não tem uma perna também, véi. Só isso que eu falo. 90 de finalização. É ruim, ó. Uai, pera aí, né, mano? Ó. Ah, 94 de... Eu acho... É o J, será? Esse aqui é até legal, o Botfei. Esse aqui é até legal, o Botfei, ó. É o J, o J é legal, tá? O J é legal, o J é legal. Beleza, beleza. Não tinha o J tinha. Tá? Beleza, o J é legal. Obrigado. Tá, foi uma bossa, mas tá bom. Vamos no outro agora. O outro, o outro. Vamos no outro. Naquele esquema, naquele esquema. 85 de passe. É, mano. 89 de defesa. Uai. 99 de ritmo, 89 de defesa. Não faço a mínima ideia quem que é esse aqui, gente. Que diacho é isso, mano? É o Frimpong. Frimpong. Foi uma bosta, né, velho? Eu vou pegar o J aqui de Sub-Zias. Eu acho que tá nice, tá? Vamos lá, então. Ô, player pick abençoado, hein? Vamos dar kick sell no rice aqui e abrir os pacotes e chorar junto. Ó, o time que a gente usou foi esse aqui, tá, rapaziada? Pra próximo Weekend League, eu vou ver se eu troco o Daniel Alves. Não tá mais tão legal. O Modric também, no primeiro Weekend League, tava bem interessante, né? Você já não tá tão legal e da mesma forma o Eusebio, tá? Vamos até olhar os números do Eusebio aqui, ó. Ele jogou 33 jogos, 633 gols. Mas o negócio é que quando você tem um cara como o Eusebio, você espera mais dele. Então, acaba que ele erra algumas coisas ali que não dá pra aceitar, saca? No Swaps, eu acabei pegando o Wandersauro aqui, porque, né, o Alisson é paçoca demais. Então, eu acabei pegando ele aqui. Aí, vamos ver se ele, né, entrega o que a gente espera. E o Daniel Alves vai de beijo logo, logo. Se ele quiser me mandar qualquer cara no lugar desse aqui, eu estarei aceitando. Eu tenho 5 pacotes, não faço a mínima ideia nem do que é esse negócio de deixar as luzes apagadas aqui ou ficar no escuro, não deu certo, não. Parece que não tá vendo meu brilho. O que é isso aqui? 75 mais. Vamos, vai. O pack de jogadores raros, vai. Oiê! Brilha de azul. Oiê! Não é nada, não é nada. É uma tela só. Muito bom, cara. Muito bom, véi. Muito bom. É o Ginter. Toda semana é a mesma coisa. Vamos no pack ultimate agora. Todo mundo sabe que não vem nada, né, rapaziada? Mas não custa nada sonhar. Se ele quiser me mandar pelo menos um cara, não é nada, não é nada. É tela. Olha isso. Parabéns, gente. Parabéns. É muito legal jogar o Weekend League, mano. É muito bom, véi. Olha. Olha, olha. Tem que aplaudir de pé. Parabéns pra ela. É a melhor empresa do mundo. É muito bom jogar o Weekend League. Você tira 2,84. Quase quebra o controle. Perde a sanidade mental. E tira 2,84. Que hoje tá valendo 300 coins cada um. Olha, veio vários, 84. E nossa, eu tô assim... Perplexo de alegria, tá? Foi muito bom participar dessa Weekend League. Foi bom demais. A próxima eu vou pensar se o jogo quer ruim demais, tá? Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta aí o Sofé Premiação, que com certeza foi melhor que a minha. É nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho